E aí, minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha. Um vídeo de hoje, eu fiz um corte nesse cabelo. Gabriela vai lá, vai fazer um tratamento e eu vou cortar. E eu achei interessante gravar pra vocês, então vou mostrar tudo passo a passo. Agora sim, gente. Essa cliente é a cliente que mais vem aqui cortar o cabelo. Ela sempre gosta de estar atualizando o corte. Só que dessa vez, ela fez um corte simples. Ela só queria o cabelo bem mais curto. Então assim, se você quiser ver vídeos de corte em camadas, corte em degradê aqui no canal, você vai encontrar uma playlist só de corte. Mas hoje eu vou fazer um corte simples, básico. Se você não tem noção ainda de como é cortar um cabelo, eu indico sempre que você faça um curso presencial pra poder começar a cortar. Eu não indico que você faça um curso online. Eu não indico, gente, se você não tiver nenhuma experiência com a tesoura, nenhuma experiência com corte de cabelo. Mas se você já tem uma noção de como é que faz, de como é que a angulação, como pega a tesoura, aí fica mais fácil. Eu mesma pra começar a cortar cabelo, no curso a professora não deixava a gente cortar diretamente o cabelo. Cada aula a gente aprendia uma coisa diferente. Então nas primeiras aulas a gente começou cortando papel. A professora pegava uma revista e cortava ela bem fininha pra parecer cabelo. A gente começou cortando papel. Depois do papel, a gente foi pra várias etapas de cortes no cabelo da boneca. Como era que a gente fazia isso? Cada vez, cada aula, né, que a gente precisava cortar o cabelo da boneca, em cada aula era um corte diferente. A gente cortava e finalizava. Todas as bonecas que a gente tinha, né, na época do curso, elas tinham cabelo mesmo. Foi bem caras, mas era cabelo mesmo que a gente conseguia lavar, tratar e cortar e finalizar. Ficava bem bonitinho. Aí a cada semana a gente aprendia um corte diferente e fazia uma finalização na boneca. Então assim, a gente treinou bastante pra começar a cortar cabelo de pessoas mesmo. Depois que a gente passou por todas essas fases, até chegar o último corte, o corte de Joãozinho mesmo na tesoura. Quando chegou nessa última fase, aí a gente passou pra o cabelo das pessoas. Então assim, por isso que eu digo. Eu não sei, pode ser que você aprendeu a cortar cabelo só olhando, mas eu tô falando baseado na minha experiência. Então por isso que eu indico isso pra vocês, tá? Então enfim, a Gabriela lavou e tratou o cabelo da cliente e eu vim pra parte do corte. Olhem como tá, o cabelo dela tá grande e ela tem o corte em degradê. A partezinha da frente mais curta e a parte de trás mais comprida. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele todo igual. Ela queria um corte, não era um corte, não era só pra ser um corte reto. Ela só me disse assim, eu quero um corte curto. Ela queria que o cabelo ficasse acima do ombro. Assim ficou. Só quando eu terminei, eu acho que ela sentiu que queria que cortasse mais. Aí assim, como eu já tinha finalizado, né? Porque vocês vão ver no final, eu tiro a toalha pra ela enxergar o tamanho que o cabelo dela tá. Porque ela disse assim, eu quero acima do ombro. Quando eu terminei de cortar, eu pedi pra ela olhar. Ela disse, tá bom. Aí eu escovei. Quando eu escovei, ela achou que ficou grande ainda. Ela queria bem curtinho mesmo, bem curtinho. Mas aí a gente pode ir atualizando depois, né? Tem problema, ela tem que sentir como o cabelo dela vai ficar molhado. Porque como a gente finalizou, ela achou que ficou comprido ainda, escovado. Então acredito que tenha sido pelo fato de ter esticado, né? Mas olhem que na última camada. Vocês estão vendo que aí era uma camada? Viram que as primeiras partes foram cortadas bem mais. E as últimas camadas foram poucas. Por quê? Porque o cabelo dela tinha bastante camada. Agora, ela muda de corte sempre. Eu já fiz long bob nela. Eu já fiz um corte retinho, assim, curtinho. O que ela mais fez foi o corte em camadas. Ela gosta bastante dele com camadas. E agora voltamos de novo com o corte reto, simples, mas bem curtinho, né? Então assim, ó. Se você tem dúvida de como cortar, vocês estão vendo como eu tô fazendo? À medida que eu vou vindo pra frente, eu trago o cabelo dela pra o lado onde ele vai cair. O cabelo tem que ficar do jeitinho que ele vai cair. Se eu puxar ele pra frente, ele vai ficar mais curto na frente. Se eu puxar ele pra trás, aí ele vai ficar mais comprido. Então eu tenho que puxar o cabelo exatamente pro lugar do caimento, ó. Aí quando eu tirei a toalha, que ela viu sem a toalha, ela disse, não, esse comprimento tá bom. Aí quando eu escovei, ela ainda achou que ficou grande. Mas assim, é como eu disse, né? Sempre vai dar diferença que ela não vai usar o cabelo diariamente escovado. Sempre tem que levar em consideração como ele vai ficar em casa. Então em casa ele vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Ele é cacheadinho. Ele não é cacheado, mas ele tem umas ondulações. Então a ondulação faz com que o cabelo encolhe um pouco mais. Mas enfim, feito isso, eu vou finalizar o cabelo dela com uma escova. Mas assim, não tem muito mistério pra o corte básico, o primeiro corte que você vai fazer. O que você não pode fazer é afrouxar a mão que você segura, o dedo que você segura, o cabelo. Vocês vão observar que a gente alinha o fio, aí coloca o dedo pra cortar. Nunca se corta a parte de cima, sempre se corta a parte de baixo. Nunca esqueça disso. Porque se você cortar a parte de cima, ele vai se soltar e você vai cortar esse cabelo todo torto. Pra finalizar, eu vim só fazendo a escova bem rapidinho, modelando pra baixo, porque é como ela queria, né, pra baixo. Se modelasse pra cima, ia ficar muito cheio o cabelo, não ia combinar. E aí a gente veio modelando ele pra baixo, só com a escova mesmo. O cabelo foi lavado e tratado. Ela tem um restinho de loiro, então se vocês viram lá no início do lavatório, a Gabriela deu uma matizada, mas é porque ela tem um restinho de loiro. E ela tá cortando pra tirar todo esse loiro. Provavelmente ela vai retocar de novo, mas futuramente, mas agora ela quer tirar. Então a gente vai cortando aos pouquinhos, até o cabelo dela sair todo esse loiro antigo, pra gente poder fazer um novo. E aí vim fazendo o acabamento, só escovando mesmo, de jeito que vocês estão vendo, e modelando as pontinhas pra baixo. Quando o cabelo tá com um corte novo, é muito bom da gente modelar. Muito bom, muito fácil, bem rapidinho a gente faz. E como o cabelo dela não é cacheado, ele faz com que a escova fique bem mais prática de se fazer. E foi feito também um tratamento. Aí sim, a matização foi feita, mesmo a gente tirando boa parte do loiro, a matização foi feita porque ainda tem, né? A parte da frente é a que mais tem loira. Essa parte de trás vocês veem pouquíssima. A parte da frente vai ter bastante loira, então a gente precisava matizar pra poder dar uma renovada na cor do cabelo dela. Faz muita diferença no resultado final. E aí o matizador que a gente usou, acho que a Gabriela usou, foi um roxinho. Então esse matizador roxinho, ele leva pro tom cinza. O roxinho leva pro tom cinza. Aí tem outros matizadores aqui que cada uma cor tem uma função diferente. Aí enfim, da última vez que eu fiz o loiro nessa cliente, então acho que eu fiz ele no papel e eu gravei. Tem aqui no canal, acho que eu fiz uma live, foi uma live do cabelo dela. E tem aqui no canal, se você procurar você vai encontrar, na playlist de live. E assim, foi todo ao vivo. Ficou muito bom o resultado. Fiz todo o processo, todinho ao vivo. Que foi esse loiro que a gente tá acabando de tirar, né? Aí enfim, terminei de fazer a escova e o resultado dele ficou dessa forma aqui. O que é interessante, o cabelo fica mais volumoso quando a gente tira um pouquinho as camadas, né? Principalmente em um cabelo que é liso, natural. Ele não é liso, liso, mas vocês viram que causa ondulações poucas, né? Então esse foi o resultado final. Foi um cortezinho simples que eu fiz e quis trazer pra vocês. Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.